é outra vez sim você não quer o bem do bom então toma a primeira não quero bem o seu bem o que que partaga não se mexe alvaro e coitado do monto olha adoçado com leite tipo sony squeak mano rala para o dj é o da mix enquanto o puto tá relaxado no bifa haver um gosto de netflix podem mandar um gosto de retweets é por isso que o puto tá a ficar mais bico que é bico mano não te preocupes se você tá a ficar tipo se dizem que eu sou intrujão confusão eu faço é por isso que acho isso eu desfaço mano eu fico bem pausado não importa se eu tô com tênis branco ou descalço enquanto eles criticam manda um boi de boca nada publicam vê só como é que é suíço que ficam são aqueles que mais criticam disseram que esse puto é fraco mano vê só como é que eu mato mano telefono modo voo e quando faço um lava jato mano como é que não vão dizer que esse puto é chato mano eu te levo pausado de calção sem calção então de fato é por isso que eu tô bem pausado há pouco tempo disseram que eu sou homem guarda-fato porque ele tá na minha beck por esses comentários aí falta mais falta mais falta mais faz um caninho antes fica fica enquanto o puto passa e faz um porto relaxado de beber um coxo de limão com passport é por isso a faculdade deixa eu te dar uma beck por isso que não tem todos os paquetes para deixar o comentário e vai mostrar que é meio mal pessoa não vai falar que estava funcionando vou estar na beck por que as vezes aqui são coelho aqui por que eu também tô na Eu não vou usar inglês. Talento já tens. E a Marinha, então, o que falta? Mas também não. Não, mas tem mesmo talento. Mas você também precisa de escrever mais. Teste mais letras. Não pode escrever só dois segundos. Reperto, de verdade, não escreve com os costos. Então tem que cuspir durante mais tempo. A neta está com a pôr. Vamos despedir já, né? Ok, fala mais. Não está uma coisa. Marinha, tens carta? É nesse momento que eu lhe pergunto se ele tem carta. Mas como a neta está com a pôr, então o gajo descarta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Cuscu. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Já está aí! Aaaaaaaaaah! Vou tocar o Aldir! Vamos lá! Fé escrava isso! Acau desse! Acau desse! Acau doce! Acau doce! Acau doce! Joana doce! Acau doce! Ninguém me pediu. Eu quero dizer que ele fosse a tua música. Eu sou dessa. Olha só porque ele falava o nome dele. Esses comentários é porque dá o carro do miúdo. É o meu compadre. É o meu compadre. Banca. Você está disponível. Compadre do trabalho. Sério. Deixa a minha bancada e faz. Ela entrou em putê. É o meu compadre. Não. Não. Por que o parede fazer essa bancada? Esse banho. Da outra coisa. Só? Os dois. E eu confesso, baby. Já tô. Não. Eu vou. Eu vou. Isso. Seu grande. Não. Cidad. Já estou a pagar, sou motivo de dar brilho, mas de sorriso, tu me das amor, como tu me das amor. Sou amor, é lindo, eu te sinto, eu te amo, é melhor, como eu te amo, é melhor, só tu tem brilho, é bonito, eu te amo, é melhor. Olá, a quarentena toda já estava amanhã, então o domingo já está de volta. Olá. É, vem aqui. Eu fiz... Estás no avião que caiu? Não, 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 não. Estás inscrito. Estás inscrito? Eu fiz a inscrição, mas não recebi a confirmação ainda, fiz ontem. Então não estás inscrito? Significa que te inscriveste demasiado tarde. Mas podes contar um bocadinho. Neste momento estás inscrito, só que não estás inscrito. Então, como é que ficamos? Não, infelizmente a tua candidatura, tipo, tu remeteste a candidatura depois do tempo, do prazo. Ok, ok. Queres cantar de graça? Sem prémio? Posso. Fizeste quando? Para ter vocês pensam melhor. O quê? Para ter vocês, podem me dar a vossa ideia, podem pensar melhor. Não, nós aqui só estamos mesmo apresentando. Não temos, nem, nem, não temos poder nem decidir o som que vamos beber aqui. Eu então nem quero apresentar, eu sou um estagiário. Mas não, eu posso, eu posso, eu posso. Mas posso, uma boa. E a gente dá um cheirinho. Um, dois, três. Um. Um. Não, você não vai precisar de nada mais Let's just kiss till we're naked Versace on the floor Hey, baby Take it all for me, for me, for me, for me Now, girl Versace on the floor Oh, take it all for me For me, for me, for me Now, girl Ok Yeah, I'll be at the next I'd like to vote If I was a producer, I'd like to vote for your choice I'd like to vote for your choice I'd like to vote for your choice But you're ready to vote for your choice So, girl, girl Fica atento à próxima edição E vê se faz a inscrição mais cedo, viu? Tá, já avisou para a próxima edição? Não, ainda não começou Mas é só ficar atento à página do Brilhão Ok Muito obrigado por desligar Tchau Mas é, namorou não põe música Não, vocês estão... Ah, ah Nós estamos o quê? Ah, ok Ah, preste atenção ao problema Agora já não adianta, a gente entrou só Ah, ok Tudo bem? Olá Olá Boa noite Então, Angola ou não sei? Sim, sou angolano Ok Canta Já, pode sentir à vontade Pronto Não percebi Pode avançar Pode sentir à vontade Eu sei Que eu jurei ser teu rei Tu bem sabes que eu tentei Mas por certo Não sou eu Fracassai E eu não sei O que aconteceu Com o nosso amor morreu E eu não sei explicar Não Amor 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 Tenta entender Culpa, tu não és tu, sou eu Não te quero perder Mas pra mim o amor morreu Tenta entender Culpa, tu não és tu, sou eu Não te quero perder Mas pra mim o amor morreu Esta, a primeira Mais um bocadinho, estica Mas pra mim o amor morreu Diga Essa música te enriquece Diga Diga essa música Palavras tuas Edvaldo Prince Ok, ok, ok Próxima, vá Assim eu fiz de tudo Pra te conquistar Eu enfrentei chuvas e fogo Pra te amar Pra te ver subir Fui buscar flor no paraíso Sei que sou um homem esquisito Mas se fiz isso É pra te agradar, mulher Último poeta Última serenata Último beijo Se tu quiseres partir sem mim Não Último poeta Última serenata Último beijo Se tu quiseres partir sem mim Não é Último poeta Última serenata Última serenata Último beijo Se tu quiseres partir sem mim Não é Último poeta Última serenata Último beijo Por isso Que moitê Você não conhece Você não conhece Você não conhece Você não conhece Mas é da Bíblia A ideia não pode conhecer Eu também pode É isso e das confiança É isso e das confiança É isso e das confiança Não percebi Já tens carta? Não, ainda não Trata já Você tá vendo Precisa de querer te dar carro Fica complicado O carro vai ficar do Alda e Mix E daí daí Os pneus estão baixos E o radiador furou Tá bom Fica dentro da página do Brilhão Lando sem as pautas Está na mão do Jesus Christ Do Malária Do Daigo e do Agnilicente Boa sorte Estamos juntos Em casa da manhã Vem, 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 vem Vocês me aprenderam o suficiente Comentários Agora só o que Então pediu Vá, não pregiu Eu não vou esperar A chaca de resto É sério que não pediu A ele Agora o que não Vem cá É pra ser concordado Então tá me ligar, tá me ligar Não, você tá de cara que não se liga sem pedir Não, mas me notificaram, mano Me comprou um espelho Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Tu olha os seus comentários Tá na lista Liguei pra ler os comentários Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em falta te dei Tô muito chateado contigo Pensa um minuto, mano Primeiro canta, depois fala, vai Olha, tô muito chateado contigo Te dei carinho, amor Em falta ganhei gratidão Não sei por que, mas não Hoje eu vivo na ilusão Todo mundo erra Todo mundo Esse tá apresentado Tá ali a mostrar as garras Me levar Do jeito que ela me levar Eu sei quem que tá a dizer que a minha netta tá pra Holândia Se partiu de novo o visório Mas você é concorrente Tá ligado Tá ligado Não, mas esse problema da internet é geral Por causa dos russos que foram no espaço Estacionaram a nave Frente a frente ao nosso satélite E o sinal tá chegando aqui com a dificuldade Time Faltou uma Faltou uma Faltou uma Olha só pra dizer Pô de todos que estão online Assistir o live Dizer que você não está cansado de aparecer no estádio mano, ouve eu estou farto de ser espalhado eu estou cansado de ser efeito colateral da tua irresponsabilidade, mano ele não atende ele faz o pedido e não atende é o primeiro da lista então novamente sim, mas estamos a ver só acho que tenham vontade que é aqui o primeiro também, então, coisa telefone, vais cuidar dele ah, não, então com a música mostra os clientes do 159 tá bem, então aqui tem a, sabe, não é? para além do seu apresentador principal o Insta é meu ah, ok, também a cor é minha o bonito aqui sou eu você que quer ir no brilho afinal olha para mim olha, a produção acabou de confirmar por causa dessa minha frase domingo o programa vai ser na página do brilho não era para cedo não era não era como o seu anúncio o anúncio é é é é é não, não 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 o dj jesus o dj jesus então tudo bem? tudo bem? angola ou moçambique? Angola, Angola, Angola Ok, força Canta aí, depois já falamos Oh, só, já sim Oh, já falamos Vamos conversar lá Vamos conversar então É, a família Estou conversando um pouquinho Para abaixar aqui o... Ah, o nervodismo É vivo Mete sal na pata, mano Isso talvez só funcione contigo Como é que sabes Nunca experimentaste É pá, porque sal na pata Sei lá Sei lá Você não sabe Você não sabe Você não sabe Vê tua cultura Para com isso Isso acaba de estar um mês Mas tá bom Vá lá cantar Vá lá cantar Você não amarrava a capiba Por que ela não vir Não funcionava Você não sabe Que o caçulho Quando atira o sal Do fogareiro A chuva para Está chutando Para contar cultura O orçamento é exagerado Não, quer dizer Mas também como eu não vou discutir Com alguém Que abandonou a sua cultura Para vir no Ocidente Ah, sim Ah, eu sei a liberação Os dois Eu vou voltar Não, não, não Carta a sua A gente está falando de respeito Nunca Eu vou voltar Tá, tá bom Eu voltarei Para o meu jardim Tudo é tão bom Lá no meu jardim Eu vou bater fé No tempo No combate Sim Vou voltar Tem um fim Como uma só Certeza Que ir Ah O lugar Pra me Lá no céu Que eu ganho Sim Eu Segui Perto Do meu Bruno Como tem um pouco Mais de um minuto e meio Cata já a segunda E aí Bora Deixa que eu ver a segunda A segunda é uma minha música Já Já Não 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 é que se cancela então Ah Pronto Se preparem então Mário Tá, tá bom Vamos embora Já Bora 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 Eu fiquei afim Quando te conheci Ainda me lembro Que o perfume era de Paris Estávamos a rir Sem motivo Se for pra valer Não se esforce tanto Deixa acontecer Não diz Eu te amo Só quero te ter Não faz essa cara Não vou te magoar Sorriso de estrelas Cara de atriz Corpo de novela O que sempre quis Vejo em ti A máscura A beleza Que sensação Ai meu Deus Que matura Olho pra ti Vejo tanta doçura Ai mal Que criatura Eu tô Eu estou Eu tô Boa noite Mas o senhor é considerado. Yo, hello. Hello também. Boa noite, boa noite. Não consigo ver. Deixa eu ficar batalha. Vamos a sofrer aqui. Bom lindo, Antônio Álvaro. Não consigo, não, sacado. Não consigo. Não consigo ver, mano. Já vai, já vai. Já vai também. Música, nada. Como é que não vai fazer? Não vai fazer a atuação. Quem é que não tem gradação? Quem é que não tem gradação? Mete ainda, se não tem gradação. Você está me tratando muito bem. Você já vai ser uma versão. Eu vou acordar. Olá. Está muito posto. Eu nem consigo ver. Agostinho, não é? Não, não dá sujo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, fofinha? Muito obrigada. Com quem deseja falar? Comigo, é claro, não é? Comigo, não é? Com quem? Com o Paulo. Eita, se confessa com o Paulo. Com o Paulo, já não é óbvio. Fala já, meu amor. Eita, se esqueça. Pararam o segundo nome? Será que se conhece? Não, não conheço. Por isso é que eu tive a amabilidade de se perguntar à moça com quem quer falar. Não, mas ela falou... Não ouvi, mas eu tenho que dizer. Ah. Fala, então. Eu digo... Ah, mas não vai contar para nada. Pai, é muito sorriso aqui, muita entrega. Lábis molhados. Como eu estava a dizer? Estava precisando uns outros para fazer assim. Também esqueci os meus. Eu acho. É. É para comer, né? Eu já comentei. Enfim. Eu estou bem contente. Eu já sou assim. Você chamou o Paulo. Não chamou o primeiro nome? Eu já sou assim. Aí, né? Eu estou bem contente. Essa pessoa assim. Meloquinha. Gostas muito do Paulo. Mas faz parte. Mas vocês... Você acha que o problema é, mamãe, amor? É que as pessoas confundem a boa educação. Não, isso não tem nada. Isso é boa educação, isso. Vocês confundem a boa educação. Compartilha. Por isso é que todos os moços. Não sei nada. Por isso é que todos os moços. Eu acompanho. Então, elogio na moça. Pessoas que querem nos comentar. Não como... Mentira, mentira. Essas coisas. Lambidas de lábios. Segundo nome. Olhares... Por isso é que o Toledo está sempre a rachar. Deixa que lubrificar. Porém, ganchas com a PMT1. Tem um sistema. Minha. Que lubrificar. Portanto... Portanto... Não, isso não. Não, não. Ok. De tarde? Ya. Quando fica o 2.2. Está bem. Ya. Vamos. Portanto, o amor. Vamos começar a dizer. Pau. Ah... Tu vai ficar. Pau com pau. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar. Tu vai ficar do esposo dela. Oh... E quem tem que falar? Tu vai ficar. Tu vai ficar do meu nome. E não queria ficar de mão. É mesmo que o esposo... É. É. Esse de quando o seu sobrenome. Você conhece? É. É de sobrenome de marido. Aham. Pois, como eu estava dizendo? Não, é o entanto do... Do filme principal. Não. É. Ya. Então, está escrito. Vai cantar. Mas que vai falar? Não, não. Está bem? Eu vou irmão, 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 a dizer que eu não é mais foda. Tá bem, então, basta nada, mas não vai valer pra nada, sabe, gente? Eu vou falar que você não conversa, você não vai gostar. Você faz o tal, assim, tem o brilho no lugar? Mostra ela na tua cara, e depois daqui vai, 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 vai. Não estou no momento de votar em novos partidos, vocês, os novatos, estão em medo. Estão em medo, e como está, né? Mas tá bom, mamãe, cadê então? Tem cinco minutos. Tá bom. Preta, vem cá, que o nosso tempo eu já toquei. Preta, vem cá, que a minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina falta na minha vida. A vida, então preta, fica, fica. A sua... Só preta. Ô, Anete. Não tem hora pra acabar Vivi, Eva, quero é ficar, pois é Tenho um drink pra molhar o bico Tenho um drink que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Sempre que você demora Vai me batendo o medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo É embora da Bicina Que deve ser conto aí O que é foi? Isso é amor, hein? Deixa, deixa ela falar Faz um remix pra mim Canta assim Paulo, vem cá Deixa a vida cantar Ok Só, só, só Só pra ver que tem muito... Canta, canta Paulo, vem cá Paulo, vem cá Que o nosso tempo eu já pôrpei Paulo, vem cá Que a minha cama eu arrumei É, é, é É, é, é É, é É, é Eu tenho namorado Eu tenho namorado Eu tenho namorado Só queria que te lembrasse Depois desse risco Nunca me esqueci Já gravaram Nunca me esqueci É, tu relação acabou já, minha irmã Nunca na vida Não te deixar Esse sorriso todo Pro palco Depois ele gosta Você nunca viu Eu não sou um postiço É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Aldo Filomeno dos Reis Cuidu Quê? Aldo, Aldo? Dá quase do Aldas Aldo Filomeno Amém Essas horas As amigas do Aldo já lhe mandaram esse vídeo, sabes, né? Já Às vezes Se prepara para assistir Mas estás com uma cara de quem quer chegar todo e derruiar Eu também Estou disposta a passar por isso para ficar com Não, na Nina, não Espera aí, mano Espera aí, mano Espera aí, Pedro Escreve num postiço É, tem um momento Não vai ter um momento Eu só desço, meu bem É, eu só desço É, eu só desço É, eu só desço Obrigada por me ouvir, hein Não falei Eu sei que não falei Nós é que agradecemos Tchau 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 Aí tem um que falou Não me dando no Facebook É, eu não sei Entendi Tava a voz de brincar Ela vai dar amor Mais tarde Não, coisa Não, foi a namorada Ela vai dar por todo o sonho Che, eu tô namorada Né, pois Nesse momento que eu já me aproveitei Nesse momento É, eu só desço Eu sou desço Declaram Depois fica com esse ciúme Daí, moça é quente Não, deixa em mim, pai Está bem Mas quem tem que se declarar? Ainda não reclama Não Já que declarei várias vezes Por favor Não dá falar de si Ah, não dá falar de mim Ah, porque o senhor Declaração é em sua hora Então, pois, trabalhando Na administração Ou na escola Declaração é boa Declaração é boa Declaração é boa Olha, eu me decoro Até a panela mais torta tem tampa Ok Panela mais torta ou arque? Arque, ele fala assim Olha, ele fez uma rena Arque, ele fez uma rena Começamos, tem que explicar Vamos lá A Nira ofereceu A Nira ofereceu Como é que é? E a data do calmo? Fizeste a inscrição, bro E a fixe? Até na lista Fizeste a inscrição do calmo? Fizeste a inscrição do calmo? Se está avalhando Sinto o calmo? Eu já sei que tu sabe Eu já sei que tu sabes Que eu gosto do meu carinho De alguém que me trata bem Sinta tua falta Quando tu não tens saudades Até de teus cafos Se que tem e-mail em grande Se que só que tu também Tem roupa em grande Vamos só se que Claro que o mais importante Cante essa relação de alma Se roupa tá bom Tá bom, tá bom Gosta mesmo igual Matias Berra Matias Berra Johnny T Vai Vai para a segunda E eu sou louco E eu sou louco E eu sou louco E eu sou louco Partindo da América E eu sou louco E eu sou louco E eu sou louco Com uma americana e babes angolanas E do Copacabane Vídeo chamada Com uma baby broca De lado novo Bila e nova E de Gaia E beijo para Johnny Beijo para Calamari E a Jalene Cala com Andalã País da Bébara Cala com a América Cala com o JCC Para a Binhocê Vão pensar que sou da Kiri Flota cuia Porque está doce Vão pensar que o Maurício Amoricano flota bem Porque está doce Lube nos pés Bebe se tendo Bordaça do cachê Maurício Lama está tirando roupa Tire um bilis Para tudo dar bem A lube que deve Vão querer dizer Que não está bom Xameleca Madafaka Estraga Conta o bloco A mamãe Não sou com flow Sou com a flash Tipo iluminari Fete Fete Tipo Só bugari Hoje eu disse Passe o risco Partim Sem querer Sem querer Sem gente Da carne Magui Tá igual Tem mais uma Tem mais uma Desquebra E é Muito Quero Quero se calhar Se calhar Tu darias muito certo Num Estrelas ao palco Por exemplo Porque Estrelas ao palco É um programa mesmo De limitação Igual Então Que mais vamos lá ver Se calhar Se calhar É botar Taps Taps De um duplo Um duplo Taps